Há um mês do início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o presidente em exercício escreveu um artigo para jornais estrangeiros. No texto, Michel Temer afirma que o Brasil está pronto para a realização do evento e também para as Paralimpíadas, ambos inéditos na América do Sul. Temer lembrou que as instalações esportivas já foram entregues. O presidente em exercício também afirmou que a segurança está garantida no Rio de Janeiro com 85 mil profissionais do setor. No fim da carta, o presidente em exercício ressaltou que o risco de uma epidemia de zika vírus transmitido pelo Aedes aegypti é baixíssimo, porque a transmissão de doenças tropicais diminui drasticamente durante o inverno no Hemisfério Sul, como já comprovado pela Organização Mundial da Saúde.